Se você tentou jogar 007 com a configuração nativa do Switch, percebeu que os controles não estão nada amigáveis, né? Pra não falar que tá uma verdadeira porcaria. Isso aqui é uma porcaria! Mas não se preocupe, pois vamos te mostrar de forma fácil, passo a passo, como configurar o seu controle pra ele ficar com a mesma jogabilidade de Fortnite e Apex Legends. E essa gameplay já é com a configuração que nós vamos te ensinar. Dá uma olhada, players. É outro jogo, né? Fica muito, muito melhor assim. Então se isso é exatamente o que você estava procurando, já te convido pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma das nossas dicas. E seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Na tela inicial do seu Switch vai até a configuração da consola. Vai até controle, mudar o mapeamento de botões. Aqui eu vou configurar o Pro Controller, mas serve pra qualquer controle, beleza? Clique em mudar e no ZL você vai colocar o botão L. Configure dessa forma, você já vai entender. No botão ZR você vai optar pelo botão ZL. Vá até em configurações de botões analógicos. Coloque sim nessas duas opções. Clique em pronto. Beleza, seu controle já está remapeado. Salva pra você poder alterar sempre que você for jogar 007. Aqui eu coloquei o nome 007 que eu sou muito criativo. Volte até a tela inicial. Entre no Nintendo 64. Agora é necessário fazer algumas alterações dentro do jogo. É bem simples. Comece um jogo normalmente e escolha as opções onde você vai jogar com o mapa tranquilo. Já com o jogo iniciado, aperte o botão Mais pra você entrar nas opções do jogo. Aperte o botão de ombro direito R duas vezes até vir aqui em Controle. Em Control Style, onde está 1.1 Honey, você vai alterar para 1.2 Solitaire. Aperte R mais uma vez. Em Look Up Down, selecione a opção Upright. Aperte Start e pronto. O jogo já está configurado conforme as configurações dos jogos atuais. E você vai poder aproveitar muito, mas muito mais. E se por acaso você é do futuro, aqui na sua tela, na direita, está um card onde nós mostramos os controles do Switch conforme a nossa avaliação, conforme o que a gente já experimentou. O vídeo está muito legal, convido vocês a assistir. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então pedindo batido não mexido. Ou será que é mexido ou não pode? Você volta com a matinha e senta? Shaker. Você volta com o Windows Tarpen. E aí 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 E aí